Cara, eu tô pensando se eu faço aqui mais de 4 gols, mais de 4 escanteios. No primeiro tempo ainda, teria que ter 5. Mais de 4 gols é pra fazer. Ó, vai começar, ó. Ai, esse problema tá bom, pô. Tá gostoso, viu? Você acha que o Cadu fez um gol? Você quer saber a verdade? Vamos lá. Você quer ouvir a opinião sincera? Quero, pô, tô te perguntando, irmão. Eu acho que não. Pô, isso, Frank, você gostou demais, velho. E o escape? Vocês vão jogar na hora do meu... Ninguém do Galo vai fazer? Pô, pelo ataque, meu Deus do céu, cruzamento, olha o gol do Vitória, meu Deus! Na zaga atleticana! Gostou? É, dá emoção, mano. Ó, Ricardão, não te bloqueei, não. Às vezes pode ter sido algum aqui nesse stream-art que te bloqueou. Depois você manda o link pra mim. Beto, Beto, você bloqueou o Ricardão, sacanagem. Parei, 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 bô. O time do Vitória fez o... Ah, cara, bateu, olha o gol! É gol, é gol, é gol! O que é que eu confiei, você? É gol, é gol, é gol! Devia ter posto gol do menino! GOOOOOOOL, mas parou, mas parou, mas parou, mas parou, mas parou. Vai, 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 vai ter vá. Vai ter vá, vai ter vá. Você é dores. Vai ter vá, é impedimento. É. É. Ah, tá impedido. Não é muito impedido. Dá pra voltar. É, esse menino é azarado mesmo, viu, bicho? Sacanagem. Esse menino é azarado mesmo. Azarado. Segundo gol do Cadu e foi um golaço até. Mas o... Olá. Mas o... Mas ele tá bem impedido. Realmente tá, tá voltando. Já voltou, já começou o jogo. Tá muito bem. Malandragem do posicionamento, né, Beto? Que faltou ali. Aí, aí, aí. Olha o Alejandro. O passe no meio, tá aberto a defesa. Abriu na direita. Olha o perigo. Raul Cáceres cruzou. Cabeçada sobrou pra eles. Bateu! Gol do Vitória. Ué, que azar, cara. Que azar. O cara foi tentar tirar de cabeça. Senhoras e senhores, cruzamento. Vendo da esquerda pra direita. Não deu nem minuto do nosso gol já tomando. E aí veio o cruzamento. O Romulo. Foi o Romulo ali, Beto? Quem que tentou ali tirar de cabeça? Ali que eu fiquei em dúvida. Eu não sei. O cara... A bola vem, bate na cabeça. Só que aí, velho. Os caras dão a sorte que é uma coisa de alienígena, pra você entender. A bola... Olha pra você ver. Vamos ver ali. Foi o Romulo. É o Romulo mesmo, olha lá. É uma coisa alienígena. Olha lá. É o Alisson. Olha o azar que o Alisson teve. O azar. 30... É, foi o Alisson. Foi um azar, cara. Que o Alisson tava ali e a bola bate na cabeça dele. O jogador cruza, gente. Errado. Bate na cabeça do Alisson. Ele não tenta nem tirar. Olha lá, Beto. Ele não tenta tirar. Bate na cabeça dele, tá vendo? E a bola sobrando no pé do Mateuzinho, que tava livre. E aí não tem jeito. É muito azar. A gente tá marcando. Tem jeito, não. Você marca. É na hora do cruzamento. Tão atrás, cara. Aí pegou, bateu, gol. Batalha pro dia dele também se posicionado melhor, né? Eles... Meu Deus! Bateu, é gol do Vitória. É difícil demais, bicho. Gol do Vitória. É difícil demais ser atleticano. É o pior sistema defensivo do Brasil. E ó... Não, tá louco, cara. Tá louco. Os caras marcam com o olho, velho. Bicho. Falha geral da defesa. Marcam com o olho. Deixa eu olhar aqui, ó. Vou olhar. Ó o olho. Tocou. Deixa eu ver. Fez o gol. Ridículo. É a marcação com o olho. Lançamento. Ninguém acompanhou o cara. O cara conseguiu meter a bola cruzada. De novo o cara sozinho. O cara na ponta. De novo. Sozinho. Se o Vitória quiser fazer mais dois, ele faz. Desse jeito. É só chegar na ponta, cruza para trás. Faz mesmo. Faz. Faz. Falta dois, viu? Aí o cara toca atrás. Tem alguém sozinho. Camisa 29. Foi lá. Fez o gol. William Oliveira. 2x1, Vitória. William Oliveira. E é isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. É muito difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Esse jeito é focar nas copas mesmo. Porque não tem jeito. Nem nas copas. Nessa defesa aí. Tô falando assim. Fazendo isso daí que tá fazendo. Porque daqui a pouco vai chegar um alô. Vai corrigir bem. Eu tô com... Vai melhorar bem. Tudo. Os caras... Alan Franco voltando. Um votável. Você tem o Igor... Agora. O Igor Rômulo marca com o olho. Marca ninguém. A marcação foi pífia. Ridícula. O lado esquerdo, o Alisson, das duas vezes que veio ajudar lá atrás, falhou. Né? Tá doido, cara. Gente, acho que... Vamos lá. Vem ali o time do Galo. 45. Escarpa. Eu tô com ele, hein? Eu tô com ele, hein? O Sarava passou e vem pelo meio. Mas aí já ficou marrompão já. Deu passe. Pelo meio. Agora Rômulo bateu. Nossa senhora, Rômulo. Faz isso não, senhor. Aí vem o contra-ataque. O menino Alisson acho que vai chegar antes. Chegou antes. Vitória com perigo. Jogou na área. Meu Deus. Sozinho. Matou. Bateu o gol do Vitória. Ah, pelo amor de Deus. Também tá... Agora também tem que falar. Bate pro gol é gol, né? É. Bateu é gol. Tá doido, cara. Bate é gol. Chutou é gol. Chutou é gol. Inacreditável. Três a um pro Vitória. E ninguém marcando o cara, gente. Inacreditável. Ninguém marcando o cara. É. Eu falei que eu tava com você, ó. Situação tá feia, viu? Tá feia. Tá mais do que feia. Tá mais do que feia. Eu acho que a cobrança hoje no Milito tem que ser o seguinte. Milito. Olha lá, olha lá. Olha lá, rapidinho. O cara cruza. O cara tava sozinho ali, ó. Ninguém nele. E dois fazendo nada aqui. O Sarava e o Batalha. O Alejandro fez perfeito. Ele tirou o cara que poderia tirar a bola da jogada. Aí sobrou pra alguém sozinho, porque ninguém marca no time. Cara, aí. Olha o Scarpa onde é que ele tá. Ele tinha que voltar. Olha o Scarpa onde é que tá. Eu falo com ele. A verdade é a seguinte. Tá na hora de... O que tem cobrado o Milito é também o seguinte. Ele tá tendo que colocar Kardec, Cadu e Alisson pra fazer gol pra gente. Então ele tem muita culpa, não. Mas tem que começar a cobrar o sistema defensivo dele. Aqui, foi culpa do Everson. A bola desviou. Você viu? É. Vem dois. Tem que começar a cobrar o sistema defensivo. Tá muito ruim, cara. O time toma gol em todos os jogos, praticamente, cara. Tem que desar um pro Vitória, uma vergonha. É uma vergonha. Não dá. Tem que perguntar quando é que você vai corrigir o sistema defensivo do Atlético. O time toma gol em praticamente todos os jogos. Não tá na hora de repensar isso, não? Aí, agora sai o Ares pra entrar o Palácio. Depois de... É tudo desespero. É errado, né? É tudo assim no... Sabe? Tá na hora do Milito corrigir a defesa, cara. Não, tá na hora, né? O Atlético é uma peneira. É. Contra o Palmeiras. Cara, dificilmente a gente tinha ganhado o Palmeiras também. Com o Hulk. Mesmo com o Hulk ali. Porque, desde o início, a defesa tava mal contra o Palmeiras. Os caras não conseguem tirar a bola de uma área, velho. Eu lembro. Batalha e o Sarávano marcando ninguém, cara. Pegaram o cara sozinho. Olha o lançamento! Matou ali. O Scarpa já veio pro lado de cá. O Palácio foi lá pra direita. Eu bagunçou o trem fundo de ar. Nós estamos tomando três do Vitória, gente. Sistema defensivo do Atlético é uma peneira. Tá na hora do Milito corrigir isso. Olha o Palácio. Nossa, nem me lembro. Tinha. Tinha que ganhar. Olha o Vitória, chegando na cara do gol. O passe no meio vai fazer o quarto. Gente, nós estamos sendo humilhados pelo Vitória. Nós estamos sendo humilhados pelo Vitória. Tá na hora do Milito corrigir a porra do sistema defensivo. Porra. Dá uma peneira esse time. Dá uma peneira. Eu não aguento esse time. Nós estamos sendo humilhados pelo Vitória da Bahia hoje. Vamos ver aqui. Olha o Sarávano, cara. Olha o Sarávano, velho. Olha o Sarávano. Olha o Sarávano ali. Não, ué, o que que é isso? O que que é isso, cara? Me explica isso. O que ele explica? Em vez do Sarávano e a Copa, ele ficou olhando pro jogador, gente. Essa caminha de cima mostrou lindo. Eu não acho isso certo. O Sarávano deixou esse jogador chegar. Como assim? Isso é um absurdo. Como assim? Olha. Eu falo mesmo. Olha isso. Inexplicável. Inexplicável. Não dá pra explicar mesmo, não. Os palcos contra o Vitória é abusado da minha inteligência. Eu e Beto acabamos de falar isso antes, ô Gleto. Você falou. O Vitória é horroroso. Não tem desculpa. Estamos muito bonzinhos com o Milito. Tem que cobrar mais intensidade. Tá muito tranquilo. Você tem razão? É crise. Concordo com você. É crise. Porque tem que cobrar intensidade. A gente vai cobrar um treinador de uma maneira sem foto. Mas é uma questão, mas olha isso do Sarávano. Eu acho que tá na hora de chegar, voltar duas casinhas, porque o time é beleza, cara. Tem que ter as suas convicções e tal. Mas volta duas casinhas, que esse time cheio de três zagueiros com não sei o que, que o cara não tá dando certo, porra. Não tá. Não tá dando certo. Vai pra um 4-4-2 mais simples. Não, mas joga igual você abra. Os caras fecham. Os pontas não voltam, cara. Joga não. Joga não, que isso aí é pra quem sabe. Aí, de repente, de novo, ele tira o zagueiro, por um atacante, toma de novo mais gols. É. Mais gols, mais... O futebol não é que você tira um zagueiro e abre o time todo e vão buscar o gol, não. Enquanto o Palmeiras tinha que fechar a casinha pra tentar um golzinho e na... E você lembra que eu falei isso, né? Você lembra que eu falei isso na volta lá? Falei, gente, agora... Eu lembro. Eu lembro você falando. Jogar recuado, jogar no outro gol. Hoje, de novo. Ele joga o time... Lembro como se fosse antes de ontem. Eu abri mão do que eu penso. Deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo. Na vida, todo mundo abre mão do que pensa pras coisas darem certo. Você não vai por quê? Tá louco, menino. Essa foda-se. Esse comentarista é muito bom. A arbitragem está ótima. Tem uma reclamação. Tem. O juiz é o melhor do mundo. Preferindo em nada. Perfeita. Parda. Perfeita. Eu e Beto não somos de... Ai, eu estou gostando desse game, velho. A arbitragem hoje está perfeita. Perfeita. A arbitragem hoje está perfeita. Eu bebi uma água também. O time é uma vergonha em campo. 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 Escureceu. Pagou a luz. Acabou a luz. Iiii. Tomou oito gols em dois jogos. Por que acabou a luz? Desculpa de desfalque, não. Porque o Sará vai fazer o que ele fez ali e não existe. Gente, caiu aí a imagem. Vou ver se volta aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso é bom demais, cara. Eu estou esperando aqui no escuro aqui. Deixa eu narrar. Vai lá. Faz aí. Ajeita aí. Voltou. Opa. Peraí. Voltamos. Voltamos. A quanto, Ju? Narra a vergonha. A quanto está o Ju? A quanto está o Ju? É. Na verdade, eu acho que não é a transmissão. Foi só a imagem. A transmissão estava rolando, que a galera, ninguém falou que caiu, caiu, caiu nem nada. Não, caiu sim. Que vergonha, hein, gente. Que vergonha. Gente, pode tomar mais, porque o Milito resolveu de novo abrir o time demais. Olha o passe. Falta ali. O Milito resolveu de novo abrir o time demais, cara. É inacreditável. O Cristiano Silva mandou assim, fala, Rappi, os jogadores estão jogando bem? Não. É fácil demais falar de técnico. Estão jogando bem. Gente, aí é que eu falo. Por isso que o Milito, às vezes ele erra também em umas coisas. É o que nós falamos. Impressionante. Eu não entendo. Eu não entendo. Está jogando melhor. Ah, galera. Pessoal não manda no chat para mim. Ele likezão. Ah, ele likezão. Meu Deus. Mano, você bem. Quem deu o passe.